Beleza guys, bora de heliotrope dessa vez, verificar e comparar suas mudanças com sua versão pré-reformulação. De início posso dizer que muita coisa necessária foi posta, mas também muita coisa bacana foi retirada. Bom, vou começar pelo básico, né? Primeiramente vamos ver aqui a guerreiro móvel, que é a sua passiva, tá? A passiva da classe. No início do combate ela faz duas coisas, que é convertidor de alcance em 1 de PM, sendo esse o máximo possível, então não adianta colocar 6 de alcance que você não receberá 3 de PM. Além disso, ela libera 3 skills básicas da classe, o portal, a exaltação e uma nova skill chamada portal celeste. E por elas a gente vai começar, tá? Primeiramente o portalzinho aqui, o nosso amigão. Os portais tiveram apenas uma alteração, mas que mudou toda a estratégia com a classe. Agora os portais custam PWs máximos para serem postos. Contudo, esses PWs não podem ser recuperados a menos que você retire o portal. Ou seja, momentaneamente você sacrifica um PW máximo para pôr um portal no mapa, e ao retirá-lo de campo, você recupera os PWs gastos. Além disso, a mecânica do portal basicamente em relação à movimentação permanece a mesma coisa. Você pisa em um portal e clica no outro para se movimentar entre ambos, gastando assim 1 PM. Contudo, a mecânica de longa distância ainda existe. Então, caso você teleporte para um portal afastado a mais de 5 casas, você ainda é debufado. Em 20% de danos causados e menos 60% de resistência elementar. Isso podendo acumular até 3 vezes, chegando a menos 60% de danos causados e menos 180% de resistência. Além disso, ao chegar no level 3, você não poderá andar mais pelos portais enquanto o debuff durar. Ou seja, durante 2 turnos você está incapacitado de atravessar os portais. Além disso, qualquer feitiço que atravessa o portal tem 20% de dano a mais. Já a skill exaltado faz uma permutação entre 2 estados, que seria o sereno e o exaltado. Antes da reformulação, esses estados tinham papéis bem simples. Cada um com suas características bem separadas. Enquanto o sereno era algo mais defensivo, onde permitia o hélio recuperar seus PWs ou o deixá-lo mais resistente. O exaltado era algo mais ofensivo, aumentando os danos causados e aplicando um dano extra por cada skill ao consumir PW. Mas agora, ambos tem características bem mais complexas. O sereno agora se tornou bem mais ofensivo, podendo acumular 30% danos causados por turno que o hélio permanecer no estado. Sendo possível acumular 2 vezes, ou seja, o acumulo máximo é de 60%. Além disso, vários skills vão exigir que o hélio esteja no estado, para causar efeitos adicionais. Além de que o estado perdeu a capacidade de recuperar PW. Já no exaltado, agora é onde vive a mecânica de recuperação de PW. Ao passar o turno no estado, você recupera um PW e além disso, caso existam portais no mapa, por cada portal, um PW recuperado. Então, se houver 4 portais, você irá recuperar 5 PWs. 1 por estar no estado de exaltado e 4, 1 sendo por cada portal. Além disso, a própria skill exaltação aqui, tem um bônus de 30% aqui embaixo, para o turno ao qual foi usada. Ou seja, não importa para qual estado você está trocando, se é de exaltado para sereno, se é de sereno para exaltado. Ao usar essa skill, você recebe essa bonificação durante o turno em andamento. Então, passou o turno, perdeu a bonificação. E por fim, a gente tem o portal celeste. Deixa eu só fechar isso aqui. Portal celeste. Por fim, a gente tem o portal celeste. Ela é praticamente uma skill para finalização. Ele irá buffar o dano do próximo feitiço em 30%, caso a mecânica seja feita. Contudo, para usar essa skill, é necessário que o Hério esteja no alcance de no mínimo 2 portais. Já que é necessário lançar o feitiço em si mesmo. Ou seja, é obrigatório a skill atravessar portais. Eu achei desnecessário, mas está ok. Mas como é a mecânica? Como ela funciona? Ela exige que o portal seja utilizado até 3 vezes, sendo por lançar uma skill através dele, ou se mover de um para outro. Fazer isso, gerar acúmulos, e ao chegar em 3 acúmulos, o bônus é liberado. E fica guardado para sua utilização. Se você quiser aguardar 10 turnos para então causar dano, sem problema. Ele fica ali te esperando. Beleza, e bora começar agora as skills elementares. Está começando pelas de água. Primeiramente, a gente vai ter aqui o Akmerha. Antes, ela em modo sereno permitia ao Hélio retirar até 2 PA do alvo. E em exaltado, dava um dano extra. Além de que esse mesmo dano podia atravessar a armadura. Agora, no sereno, ela dá um dano extra se o feitiço passar por um portal. E no exaltado, o efeito é a mesma coisa que antes. Bate, e esse dano atravessa a armadura, caso o alvo tenha. Agora, nós vamos ter a nova pulsação. Guys, essa skill, sem dúvida, foi uma das melhores da classe. O que ela fazia não tem igual. Ela permitia movimentar o portal mais próximo para o local onde era usada. Como ela podia atravessar o portal, era ótimo para expandir rapidamente o alcance da classe. Esse era o método oficial de movimentação de portal da classe. Mas agora, o que ela faz é bem simples. Se não houver portal em até 4 casas do alvo da skill, ela dará um dano bufado. Caso tenha um portal nessa área, o dano será menor. E é basicamente isso, guys. A skill basicamente perdeu a movimentação de portal e ganhou esse dano no mechatrefe. Depois, a gente tem o dilúvio. Essa se tornou mais utilitária. Antes, em modo sereno, trocava de lugar com o alvo e curava o heliotrope no processo. Já no exaltado, infligia um dano maior. Agora, no sereno, apenas troca de lugar. Não curando mais o heliotrope. E no exaltado, a skill ganha um bônus de 2 de alcance e teleporta simetricamente com o alvo. Basicamente é isso. Depois, a gente vai ter o turbilhão. Agora sim, dá gosto colocar ela na barra. Antes da reformulação, ela em modo sereno empurrava os alvos que estivessem em cruz com o portal. Contudo, a skill não atravessa o portal, então era algo mais corpo a corpo. E no exaltado, ela apenas causava dano. Mas agora, ela ganha uma capacidade de atravessar portais. Onde, em modo sereno, ainda empurra os alvos. E no modo exaltado, onde não só puxa os alvos em cruz com o portal, mas também causa dano. Ou seja, uma skill ótima para reposicionamento. Já que pode abranger o mapa todo. Basta colocar os portais no lugar certo. E por fim, a gente tem Cataclisma. Essa skill não mudou tanto em aspecto, mas mudou em execução. Antes, o Elio podia marcar o chão à sua volta ou abaixo de si mesmo. E no início do próximo turno, causaria dano em volta de onde marcou. Se a marca não fosse na célula onde o Elio se encontrava, o Elio se teleportava para a marca e dava o dano em volta. O feitiço não tinha e fez com exaltação. Contudo, agora possui interação. No modo sereno, a skill faz justamente o que fazia antes. Contudo, com a diferença de ser necessário usar a skill exaltação para ativar o teleporte e causar o dano. E estando no modo exaltado, ele irá causar um dano de alvo único. Diretamente, sem marca nenhum. Então, essa skill pode ser tanto zona como alvo único. Beleza, e agora partindo para as skills de terra. Começando pelo escudo devastador. Essa skill é bem simples e mudou quase tudo. Antes, não atravessava o portal. Hoje sim. Antes, tirava a PM. Hoje não mais. Antes, era em zona. Hoje é em alvo único. E antes, não tinha interação com a exaltação. E agora, quando você está no modo exaltado, você recebe dois de alcance mínimo e máximo. O que é bem legal, já que a skill só tem dois bases e não é modificável. Partindo para o eixo de ardente. Antes, ela movimentava o portal mais afastado do alvo para onde mirava. Era uma ótima skill para puxar um portal bem longe. Agora, ela faz a mesma coisa. Contudo, se tornou uma skill em zona. E agora custa PW para sua execução. E além disso, ganhou interação com a exaltação. No sereno, para puxar um portal, é obrigatório mirar em uma cela livre. Já no exaltado, só pode usar a skill embaixo de algo. Ou seja, colocar o portal embaixo de alguém ou alguma coisa. Agora, vamos de terremoto. A skill antes era usada apenas no heliotrope. Causando dano à sua volta no momento do casting. E no início do próximo turno, causava o dano ao seu redor de novo. Agora, você pode usar tanto em si como em um alvo. Usar em si, faz quase a mesma coisa. Tirando o dano do início do turno, que foi removido. Já usar em um inimigo, vai marcar ele. E quando usar a skill exaltação, o dano vai ocorrer. Mas, apenas em alvo único. Essa marca pode destacar até 4 vezes, multiplicando assim o dano. Já no conflito, não mudou tanto. Ainda é uma skill em zona. A índice atravessa os portais. No sereno, ainda bate em cruz. Mas, no exaltado, a zona dela mudou. Agora, batendo em forma de X. Contudo, perdeu o bônus de dano, caso o alvo tivesse pouco HP. E pra finalizar, a gente tem a surra. Essa skillzinha sempre teve dificuldades para entregar as coisas que ela possuía. Antes, ela curava o hélio, caso a skill não atravessasse os portais. E agora, ganha uma interação com a exaltação. Ela só cura no sereno, e caso o alvo esteja sobre um portal. Já no exaltado, causa um dano extra. Mas, também exige o alvo estar em cima de um portal. Caso não esteja, apenas causa um dano pequeno. E bom, guys. Na aba de vento, a gente vai começar aqui pelo fluxo torrencial. Beleza? A skill praticamente permaneceu intacta. Você usa ela, e ela deixa um rastro de grifos no chão. Contudo, um novo acontecimento pode acontecer. Usar a skill em cima de um portal fará com que, fora o rastro que já se formaria, também surja um rastro de cada portal no mapa. Transformando a skill quase como uma chuva de dano no mapa. Quem começa ou termina o turno em cima desses grifos, leva dano. Pois nós temos o sifão. Essa skillzinha, em cada modo da exaltação, faz uma movimentação no alvo. No sereno, empurra o alvo. No exaltado, puxa. Quase como antigamente, apenas o efeito do exaltado foi adicionado. Na próxima, a gente tem a salvetéria. Ela também ganhou efeitos baseados na exaltação. No sereno, causa incurável. Algo que já causava, mas não era necessário estar em sereno. E no exaltado, ganhou quebradiço. Que é algo que dificulta o alvo receber a armadura. Depois vem a tempestade. Bom, essa sofreu um balanceamento. E sinceramente, uma mudança não faz muito sentido. Antes, a skillzinha usada normalmente causava um dano em uma área de 3x3. Ou seja, quase um círculo. Mas se usassem um portal, o efeito era repetido em todos os portais. Contudo, os portais do mapa eram destruídos. Agora os portais não são destruídos. E a área de efeito perdeu 2 terços de alcance. Sendo de 1x1. Ou seja, uma pequena cruz. Ao meu ver, o que não faz sentido é apenas a área ser menor. Poderia continuar do tamanho de antes. E pra finalizar, a gente tem aqui a lâmina desenfreada. Essa skill sofreu um nerf bem chatinho. Antes, ela possuía efeitos com exaltação. Em sereno, retirava alcance. E em exaltado, dava um dano maior. Agora não possui mais. E perdeu alcance. Ficando com apenas 1 de alcance. Como ela pode atravessar portais, a forma correta de usá-la seria colocar um portal colado no alvo. E outro ficar colado em você. E infligir o dano, sem problemas. Além disso, também foi posto uma mecânica para maximizar o dano. Que seria, caso o alvo esteja em cima de um portal. E aqui está o nerf. Antes, não era necessário estar em cima do portal para causar o dano extra. E bom, pra finalizar as skills, a gente vai agora ver as ativas. Começando pela coalizão. Essa skill aqui vai deixar muita saudade, guys. Antes, seu nome era Prevenção. Ela ressuscitava quem morresse sobre seu estado. Era algo ótimo para se usar em alguém prestes a morrer. Agora, ela retira todos os portais do mapa ao mesmo tempo. Fornecendo ao Helio um PA por cada portal retirado. A próxima seria a marca de Wakfu. Aqui, até mesmo o nome foi alterado. Sendo que antes, o nome era Escudo de Wakfu. A skill antes apenas fornecia armadura para aliados em 6% HP máximo. E aumentava 50% caso a skill atravessasse um portal. Ou seja, até 9% HP máximo em armadura. Agora, ela fornece 5% de armadura para um alvo aliado. E retira 10% da armadura que o inimigo possuir. Contudo, atravessar um portal dobra os efeitos. Ou seja, o aliado pode receber até 10% de armadura. Já o inimigo pode perder até 20% de armadura. Agora, teremos a brecha temporária. Essa ficou bem parecida de como era antes. Com exceção de alguns detalhes. Antes, você apenas se teleportava para um local dentro do alcance. Ou teleportava um aliado para um portal próximo. Mas agora, a exaltação está no papel. Usar o sereno apenas te permite teleportar para um local alvo dentro do alcance. Igual a antes. Contudo, no exaltado, você pode teleportar um alvo para um portal próximo a ele. Vejam bem, guys. Um alvo, ou seja, inimigos também podem ser teleportados. Bom, a próxima skill vai ser o Êxodo. Bom, as coisas aqui já mudam pelo nome. Que antes era ponto central. Antes, o único uso dela era usando no portal. Que apenas puxava tudo que estivesse na cruz do portal em até duas casas. Agora, ela se tornou uma skill de movimentação. Tanto para os portais. Já que puxa o portal mais próximo e provocar o alvo. Como para os combatentes. Que o faz trocar de lugar com o portal mais próximo em até quatro casos. A desvantagem dessa skill é. Que ela não atravessa o portal. Sendo possível apenas a ela próximo ao hélio. E o custo dela, que envolve PW, também não é muito interessante. Agora vem a incandescência. Essa permaneceu intacta. Ela estabiliza o alvo. E caso haja portais próximos a ele. O dano aumenta por cada portal próximo. Sendo o limite de dois portais máximo para bufar. Ou seja, não se mate e coloque quatro portais perto do alvo. Não vai fazer diferença. O máximo de escalonamento são dois portais. Por fim, a gente tem a barreira. Essa também não mudou nada. Você coloca um grifo no portal. E naquela área que estiver em cima. Recebe menos 20% de dano. Observação. Os inimigos também. Então pense duas vezes antes de colocar próximo a um tanque que está bloqueando o inimigo. Dê um jeitinho de pôr próximo o suficiente para não beneficiar o inimigo. Beleza, guys? Beleza, guys. Agora bora entrar numa área mais hostil. Aqui tem muito caminho tortuoso. E os hélios de plantão vão ter que se rebolar para aprender a usar umas monstruosidades que temos aqui. Que são as passivas. Primeiramente, a gente vai ver aqui a resiliência. Antes, era uma passiva que prejudicava os inimigos que iniciassem o turno próximo ao hélio. Pois eles receberiam mais 20% de dano dele próprio. Agora o hélio irá se curar em 50% de dano causado. Caso ele esteja sob o efeito de dádiva celeste. Aquele efeito que se ganha ao usar o portal celeste e acumular 3 stacks. Contudo, caso o hélio se mova durante o processo, os stacks são perdidos. Então, faça os stacks primeiro e depois se mova se necessário. Agora bora para a cilada. Antes, o primeiro feitiço do hélio que fosse usado nas costas do inimigo tinha um dano 50% maior. Agora, caso o jogador tenha o estado de dádiva celeste, vai haver uma troca de bonificações. Aqueles 30% de bônus no próximo feitiço que o hélio receberia com o estado é perdido. Mas o hélio ganha 60% de dano nas costas no próximo feitiço. Caso a skill atravesse um portal. Próxima passiva. Intermediário. Antes, seu nome era média. Ela aumentava o dano de qualquer feitiço em 20%. Caso fosse lançado em linha reta e tivesse um portal entre o lançador e o alvo. Agora, ela coloca uma nova opção na skill portal celeste. Que seria fornecer 2 pms para algum alvo que não seja o próprio hélio durante 2 turnos. Mas tem um porém. Esse alvo que recebeu o bônus não pode atravessar portais durante o período do bônus. Ou seja, 2 turnos. Como próxima passiva, a gente tem a raiva. Antes, ela bonificava o hélio caso ele tivesse menos de 65% de HP. Com alguns PAs e um pouquinho de dano. Agora, ela aplica em volta dos portais um dano até que considerável. No momento que a skill exaltação é usada. Contudo, após usar a skill, o hélio não pode mais usar a skill portal durante aquele mesmo turno. E observação, guys. Igualmente a skill tempestade, o dano não é recebido pelo mesmo alvo mais que uma vez. Então, não adianta cercar o inimigo com portais, tá? Transitório. Curava 10% de HP dos combatentes aliados que atravessassem um portal. Agora, caso um aliado ou o próprio hélio atravesse um portal, o portal de destino é destruído. Mas quem tiver usado irá receber 2 PMs. E já que o portal é destruído, o hélio recupera o PW que usou para pôr no mapa. Efervescência. Não foi apenas o ícone que mudou. Antes, ela dava efeitos adicionais ao hélio dependendo do estado da exaltação, resistência em sereno e dano em exaltar. Agora, a exaltação vai passar a custar 2 PWs para fornecer ao hélio uma conexão de 50% danos causados no próximo feitiço. Lembre-se, guys. Como é uma conexão, caso você se mova ou use qualquer skill, você perde ela. Então, se for para usar uma skill, use para bater no alvo. Na próxima, a gente tem o portal celeste. Antes, ela bufava os feitiços que passassem pelos portais em 20%. Agora, ela teleporta o hélio no início do turno para cima do portal mais próximo. Observação, se o portal tiver algo em cima, o hélio não irá para ele. Ou seja, não é possível fazer transposições, como o próprio Shell, por exemplo. Na próxima, a gente tem o discípulo do portal. Ela dava um bônus de danos indiretos e retirava PM caso o inimigo começasse o turno em cima de qualquer portal. Agora, a skill exaltação passa a custar 2 PWs. Mas, ao usá-la, um portal extra é criado abaixo do heliotrope. Sobre esse portal, tem 3 coisas que a gente tem que entender. Primeiro, ele é algo temporário. Só dura o turno que foi criado. Segundo, ele pode ultrapassar o limite de portais no mapa, chegando até 5 portais por heliotrope. E três, você não pode movimentar. Então, não adianta. Ele vai ficar estático ali. Agora, bora de reminiscência. Ela imitava as transições dos combatentes pelos portais em 1. Ou seja, você só podia passar de um portal para outro, uma vez por turno. E quando ocorria, o olho recuperava 1 PW. Agora, os estados serenos e exaltados não são mais trocados com a skill exaltação. Elas são trocadas automaticamente todo turno. Trocando sempre para aquele a qual não se encontra. Desse modo, a própria skill exaltação pode ser colocada tanto no aliado, como no próprio heliotrope. Para ganhar aqueles 30% de dano quando a skill era usada. É algo bem interessante. A única perca praticamente é o fato do sereno não poder acumular mais aqueles 60% de danos causados. A próxima vai ser a Interestelar. Antes, ela aumentava o dano dos feitiços que passassem pelos portais em 25%. Mas só podia usar a skill portal uma vez por turno. E depois da reformulação. Aquele debuff que o jogador recebe ao atravessar dois portais muito distantes. Não é mais aplicado. Contudo, o portal que ele entrou é destruído. Devolvendo assim o PW ao heliotrope. Partindo para a dimensão branca. Antes, era algo bem ofensivo. Se próximo a um alvo tivesse um portal. Ele receberia mais de 10% dano por cada portal próximo a ele. Agora, no início do turno do Helio. Ele aplica efeitos opostos aos combatentes que estiverem próximos aos portais. De acordo com a exaltação. Em sereno, dá 40% de chance crítica. E em exaltado, retira os mesmos 40%. Calmaria. Esse nome é bem engraçado, guys. Antes era justamente preocupação o nome da passiva. Ela fornecia ao Helio um pouco de domínio berserk. Não era só isso e tirava um pouquinho de vontade também. Agora, ao usar a skill exaltação. Você recebe 3 PAs durante o turno. Mas perde o bônus latente da skill. Aqueles 30% que a gente tinha. Agora vemos a espaço-tempo. É uma passiva que sempre mexia com os portais da classe. Antes, ela cortava o custo da skill. Mas a cada 2 turnos tirava um portal do mapa. Agora, ainda retira um dos portais do mapa depois de 2 turnos. Mas os portais tem 2 de alcance máximos extras. Depois a gente tem a portalidade. Outra que mexe com os portais. Antes, ela limitava o Helio ter apenas 2 portais no mapa. Mas quando causava dano, o Helio segurava em 30% do dano que causou. Hoje, ainda limita o Helio ter 2 portais máximos em campo. Mas habilita a skill portal para movimentar os portais presentes em campo. Utilizando a mesma mecânica que a antiga pulsação possuía. Agora vamos ter o escudo do fim. Antes, cortava um pouco da ofensividade do Helio. O fornecia das Pw's. E cortava 15% do dano que ele receberia a curto alcance. Ou seja, o deixava mais tanque a curto alcance. Agora limita a invocação dos portais. Agora sendo obrigatório em serem postos colados em algum combatente. Além disso, os aliados ou o próprio Helio, ao usar o portal para locomoção. Irão se curar em 10% HP. E ainda recebem 2 PAs de bônus. Espada do início. Outra que fornecia Pw para a classe. E ainda aumentava os danos pelas costas. Mas diminuía o alcance máximo das skills. Agora, permanece retirando o alcance máximo das skills. E sempre que o Helio ativar a dádiva celeste. Ele regenera um Pw. É uma passivazinha meio fraquinha no meu ponto de vista. E bom guys, a partir daqui a gente só vai ter passiva nova. Que não tinha no antigo Aliatrop. Começando pela cicatrização. Caso ele termine o turno em sereno, ele se cura em 15%. Mas caso o Helio esteja sob um portal, um Pw é consumido e cura o Helio em mais 15%. Ou seja, uma cura total de 30% HP. Depois a gente tem a concentração. Essa passiva transforma o portal celeste quase que na antiga pulsação. Com essa passiva, a skill perde aquele cooldown enorme de 3 turnos. E agora você consegue movimentar os portais mais próximos do local alvo. Contudo, você só pode usar a skill uma vez por turno. E mais um ponto que você tem que considerar. A skill portal celeste só vai ter 4 de alcance fixo. Então, pra você mexer um portal mais distante, a partir de um outro próximo de você, você vai ter que estar a 4 de distância de um portal. Agora vem o sistema solar. Uma das passivas mais memes que eu encontrei. Ela te fornece um Pw, mas toda vez que você usar skill portal, você perde aquela bonificação de 30% de dano. Não entende pra que isso aqui. E por fim, a gente tem o sopro da deusa. Terminar o turno acima de um portal, irá fornecer ao Helio ou a um aliado 50% de resistência. Contudo, esse portal que foi usado como base vai ser destruído. Claro, contra a partida, quando for destruído, ele atropa e recupera aquele um Pw de volta. E bom, guys, é isso. Essa reformulação veio pra abrir os papéis que a classe pode exercer. Sendo em posicionamento ou em DPS e de pequenos buffs momentâneos. Além disso, sem sombra de dúvida, se tornou mais complicado orquestrar os portais pelo mapa. Contudo, também foram dadas opções extras pra isso. Sendo com passivas, que aumenta seu alcance. Ou mesmo possibilitando novos skills a fazerem a ação. No geral, eu achei bem interessante a reformulação. Contudo, apesar desses novos meios de manipulação dos portais terem sido colocados. Foi a parte que menos me agradou. Ficou complicado demais, com altos custos sem necessidade. Já nas passivas, apesar de não apresentarem tanta sinergia uma com a outra, ainda são interessantes. Pelo menos algumas. Ao meu ver, o Welly se tornou uma classe bem particular de seu jogador. O meu, por exemplo, eu pretendo usar algo mais como suporte de movimentação. Mas isso só ficará definido depois de alguns testes mais profundos. E eu recomendo a todos vocês que façam o mesmo. Testem, criem loucuras com a classe. Se funcionar, tá valendo. E é isso. Até o próximo vídeo, guys. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho